sejam todos bem vindos a mais um vídeo no canal brush rush o meu nome é guilherme freitas e hoje eu quero investigar com vocês mais sobre as trends e desafios de arte como elas funcionam para aumentar sua chance de conseguir mais likes nos seus desenhos em eu quis descobrir porque as artes que você vai conferir aqui hoje foram responsáveis pelo meu tweet mais popular passando de 20 mil curtidas porque isso aconteceu antes de qualquer coisa confira os links aqui na descrição para conhecer os cursos do canal garantiu seu cupom de desconto para o novo curso que eu vou lançar esse ano junto com a ilton souza a gente vai falar como você planeja uma arte complexa e ensinar os fundamentos de perspectiva composição e pintura com muitas demonstrações para você transformar os seus desenhos em verdadeiras peças de narrativa visual ilustrações de verdade então escreva o seu e-mail para não perder esse lançamento ali na descrição agora antes da gente falar sobre como virar uma celebridade na internet para e pensa comigo por um instantinho você que veio até aqui pelo título do vídeo realmente precisa de mais likes porque isso é algo que muita gente que está começando confunde o artista profissional não precisa ser um astro na internet para conseguir trabalhar na verdade eu diria até que dependendo da situação se faltar equilíbrio os esforços para conseguir bons jobs e os de conseguir muitos likes se opõem esse primeiro esforço vai depender mais de você conseguir aparecer para as pessoas certas do que para muitas você tem que falar que elas que contratam e construiu um portfólio que valida a sua competência para entregar um tipo específico de trabalho enquanto o segundo tipo de esforço é sobre comunicação em massa para impactar uma audiência ampla onde a competência técnica ali não é o mais relevante você já deve ter sofrido com isso em algum momento se você posta os seus desenhos por aí a clássica frustração de ganhar mais like no rascunho do que na arte final e você fica confuso porque porque aquilo não é o trabalho técnico que importa é o impacto que tem de comunicação com aquela galera e às vezes um rascunho pode ser mais interessante mesmo que seja menos competente tecnicamente é a mesma coisa quando você tem mais interação por causa de um meme do que por causa de um desenho que você trabalhou para fazer like e competência técnica de arte não são a mesma coisa são universos de esforços que tem critérios e prêmios diferentes mas eles se conectam né e para muita gente bombar no twitter pode levar a oportunidades profissionais mais sérias esse é o relato do calvete que é um exemplo muito legal disso de como a presença dele nessa rede social foi o ponto de virada para ele na carreira ele disse assim ó depois que eu ritei no twitter pela primeira vez eu nunca mais fiquei sem trabalho ganhei duas mesas digitalizadoras da wacom doi a primeira que recebi e hoje só trabalho com um maluco grande seu like e rt para o artista independente vale muito e é legal saber que existem portas dentro dessas redes mas como para qualquer destino existe mais de um caminho a outras formas de se chegar lá lá no exterior as escolas de formação de artistas e profissionais do ramo são tão fortes que os estágios são muitas vezes diretamente com empresas gigantes do mercado então a estrada para se entrar lá é muito mais direta muito mais pavimentada por isso também o artista profissional que trabalhou anos para disney para pixar e não sei o que tem muito menos seguidores e interação online do que qualquer youtuber de desenho que você conheça por aí guilherme como é que eu que não nasci em berço esplêndido e também não tenho muitos likes ainda faço para conseguir um trabalho num mercado mais formal ora esse será o tópico que eu vou trabalhar com muito cuidado para o nosso próximo mini documentário aqui do canal eu já falei sobre comissões em um vídeo passado e vocês bateram a meta naquele vídeo de 10 mil likes então eu já tô preparando este novo conteúdo sobre um mercado mais formal e o meu exemplo vai ser games mobile então como é que você faz para virar um artista que trabalha com jogos mobile eu vou meio que usar esse cenário para construir um monte de dicas para você vai ser útil em qualquer mercado que você quiser entrar a produção minha já está iniciando aqui então se inscreve para não perder esse vídeo quando ele lançar em perto ciano mas se você está determinado então que precisa de mais likes nas suas redes seja porque você está buscando um mercado mais parecido com o de comissões ou porque você quer fazer um projeto autoral e ter ali um Patreon ou alguma coisa que dependa de lançamento coletivo você precisa de uma quantidade boa de seguidores para servir de ponto inicial para dispersão das suas artes, das suas ofertas e do seu trabalho e a estratégia que eu quero investigar é muito parecida com aquelas tartarugas pegando uma corrente marítima e procurando o Nemo todo mundo ali junto no mesmo fluxo coletivo acelerando em uma mesma direção aproveitando esse ritmo do ambiente você não fica dependendo só das suas próprias barbatanas para poder se propulsionar pelo vasto oceano você aproveita uma tendência que está acontecendo fora de você são as trends esse termo no inglês quer dizer tendência, direção, moda e no Twitter tem os trending topics, assuntos que estão em alta isso significa produzir algo e postar de acordo com a moda vai ter um monte de gente fazendo coisas parecidas e é isso que aumenta a relevância da sua postagem cada rede social tem seu ritmo e também a sua própria forma de lidar com as trends e o que eu descobri aqui hoje é que as trends vão pulando de rede em rede a comunidade artística do Twitter, além de brigar, também cria e impulsiona trends divertidos por aí que engajam com as audiências é basicamente uma ideia boa, de graça, que funcionou para uma pessoa e pode funcionar para você e que vai ter mais atenção do que normal por causa da popularização daquela brincadeira está todo mundo meio que já no ritmo, esperando aquilo acontecer uma pessoa pode acabar caindo na sua postagem procurando ver mais versões daquela brincadeira ou acabar trombando porque você estava numa série recorrente de retweets ali, né? traduzindo, você está se conectando com outras coisas que estão mais populares e dando uma chance de alguém cair em você de uma forma que ela nunca poderia antes então, para entrar nessa onda com essa turminha do barulho você vai precisar de duas coisas aqui saber qual é a moda do momento e aproveitar ela antes que ela saia da moda e como é que você fica sabendo de trends? seguindo pessoas e prestando atenção segue um monte de gente que faz sentido para você na área que você está querendo crescer outros ilustradores, artistas que têm mais esse apelo de audiência como ferramenta de construção da carreira mas não só isso é importante que você fique de olho em qualquer tipo de grande produtor de conteúdo porque as trends evoluem e se transformam eu acho que vale a pena citar aqui algumas clássicas que sempre aparecem durante o ano e elas não precisam ser relacionadas com a arte em si o que importa é que os seus colegas de profissão estão falando sobre isso eu vi recentemente rolando bastante e dei também as minhas retweetadas ali na hashtag visible women com as moças mostrando o seu trabalho tem também o portfólio day que a galera linka para os seus portfólios fora das redes sociais o art versus artist onde você se cerca de desenhos feitos durante aquele ano normalmente você pode colocar o ano também né 2020, 2021 tem o draw this in your style onde você refaz o desenho de alguém no seu estilo ou lança o seu personagem para que outros redesenhem ele também tem o draw this again para você refazer uma arte antiga metade desse canal é construído nesse meme né de alguma forma eu lembro de um também que eu nunca participei que era o Toon Me metade desenho, metade foto foi bem popular um que eu quero fazer ainda bastante é o Six Fan Arts com personagens sugeridos pela audiência nos comentários como deu para reparar os nomes estão todos em inglês justamente porque essas trends normalmente vêm lá de fora da comunidade gringa aqui para o Brasil por isso vale muito a pena você seguir gente de fora também você lembra de uma de se desenhar como personagem de gorilas? a gente até fez vídeo aqui no canal na época esse daí foi uma exceção curiosa a hashtag que ficou como gorilas me foi lançada por brasileiros o queridíssimo senhor Gabriel Infante e o seu colega Michel Ramalho deram o start nela lá em 2017 para comemorar o lançamento do álbum Humans artistas participam, criam e revivem trends de desafios de arte e temas para a produção o tempo inteiro então você tem que ficar esperto para perceber quando elas estão voltando o que mudou nelas, o que dá para você refazer e aproveitar o ritmo que vai estar acontecendo dentro das redes sociais muitas dessas são oportunidades que você pode reaproveitar todo ano ou várias vezes durante o ano e a trend desse vídeo aqui ficou chamada de aquela trend de screenshot de anime a ideia é você se desenhar dentro de uma cena emulando o estilo original de desenho e também a estética final parecendo que você sempre esteve ali naquela obra eu adorei a ideia e fiquei com a necessidade fisiológica de me colocar em Dragon Ball senão eu não conseguiria ser um ser humano normal depois disso mas eu também quero fazer uma de Hunter x Hunter hein vamos ver se dá certo porém quando eu estava escrevendo o roteiro desse vídeo aqui eu me percebia assim todo insatisfeito só de saber que trends existem e eu estou participando de uma sabe eu queria entender o que foi que teve que acontecer fora da minha conta para que eu pudesse ter o meu tweet de maior alcance que foi esses desenhos aqui e foi aí que eu decidi fazer um pouco de investigação e ver se eu conseguia encontrar os caminhos que essa trend foi trilhando até chegar em mim bota uma música de filme no ar aí Sr. Cronagon para descobrir como essa trend nasceu eu voltei ao meu primeiro encontro com ela e foi a postagem do dia 16 de agosto feita pelo Sr. Marquinhos era a minha primeira pista ele tinha se incluído em Sailor Moon foi com este post que eu imaginei quais seriam as regras dessa trend será que tem que fazer 4 imagens obrigatoriamente? a ideia é só se incluir numa cena ou você pode substituir um personagem por você ali dentro o meu cérebro estava em fogo mas eu acabei adotando muito do que eu vi aqui como regras para fazer a minha versão e são essas regras que eu estou imaginando como elementos fundamentais para distinguir essa trend de outras trends parecidas eu decidi ver o que aconteceu um pouquinho depois e no dia 18 Paulo Moreira conseguiu 16 mil curtidas se incluindo no fundo de cenas do Naruto como um figurante perdido numa tomada ali não planejada está o próprio copo de Starbucks em Game of Thrones humor maravilhoso do Sr. Paulo que sempre nos faz sorrir e chorar e foi no próprio dia 18 que o Nerdbunker fez uma publicação divulgando a trend ali e muitos outros artistas apareceram na publicação como o Gabriel Franklin ali também eventualmente até os mascotes de empresa participaram você goste deles ou não eles estão completamente vidrados em entender as trends e colocar os seus bonecos nelas olha o Ponto Frio o Ponto Frio fez a participação em Evangelion e faz sentido porque ele é um pinguim as coisas saíram completamente de contra mas nas minhas buscas eu vi que eu estava agora em um beco sem saída eu não consegui encontrar versões mais antigas com esta proposta específica eu achava uma coisa parecida aquilo ali eu decidi que eu precisava voltar ao começo de tudo eu conversei com o Marquinhos e ele me revelou a sua primeira inspiração para fazer a sua postagem houve sim como é comum uma influência estrangeira foi um vídeo do canal Love to Draw Manga justamente com a proposta de se incluir em um frame de anime imitando o estilo e o aspecto final daquela série esse primeiro vídeo explodiu no Youtube com mais de 1 milhão de views em abril deste ano e alguns criadores seguiram o formato também alguns meses atrás com seus próprios vídeos mas a trend em si ainda não existia do jeito que eu imaginava e ela comenta no vídeo que ela já tinha visto sim coisas similares antes e decidiu fazer a própria versão nos recomendados havia um vídeo de um mês atrás com muito menos alcance da Pipas Art porém um dos elementos fundamentais da trend não estava em ação ali ela estava se desenhando como um anime mas sem o elemento do screenshot e ela disse que puxou essa ideia do Tik Tok eu acho que estamos chegando em algum lugar aqui amigos vamos continuar puxando este fio lá dentro havia uma trend chamada If I Were In The Anime se eu estivesse no anime e o exemplo mais antigo que eu encontrei no Twitter foi o da Ellie Choi de maio de 2020 um ano atrás do ano passado lá o trechinho que ela pegou da música coreana Daishita foi usado mais de 2.600 vezes por outros criadores de conteúdo da plataforma um pouco depois eu creio que influenciado por alguns elementos dessa trend aqui e de uma outra mais antiga os artistas se desenharam como personagens numa tela de seleção de jogos de luta a hashtag ficou como choose your artist e ela chegou a vir pro Brasil e eu vi várias versões aqui da galera porém pelo que eu pude ver a primeira versão dessa collab artisteira aconteceu em julho de 2020 um pouco depois dessa do anime mas ainda assim eu tava insatisfeito eu queria voltar um pouquinho mais atrás e eu encontrei algo que pode ter sido a inspiração pra essas duas versões foi algo de um ano antes em novembro de 2019 estava bombando a trend chamada character select onde a ideia era se filmar fingindo que você tava ali num loop de animação idol e com as suas características ali essa tag em si no tiktok tem mais de um bilhão de visualizações a trend do choose your artist era uma união do character select e da trend if I were in the anime era a mistura dessas duas e foi aí que eu entendi como as trends funcionam criadores que tem um público gigantesco popularizam trends que vão se transformando em versões mais específicas dentro de comunidades diferentes mais nichadas a comunidade artística pega elementos dessas trends e adiciona outros altera e coloca desenho no meio e isso vai sendo passado pra frente e se transformando a cada etapa temas antigos são resgatados e misturados com ideias novas maravilha Guilherme então encontramos a resposta sabemos a origem da trend que está aqui neste vídeo pois é ainda tinha um elo perdido e foi aí que um dos tweets do Marquinhos se revelou muito importante quando ele posta falando que os gringos estão fazendo uma trend maneiríssima e ele posta a sua versão chamando de aquela trend de animes como se fosse algo que já estava rolando forte no twitter ou em outras redes era tudo mentira naquele momento ela ainda não existia foi um golpe de mestre de marketing premonitório porque graças ao desenho dele agora ela existe ele disse o seguinte eu menti que os gringos estavam fazendo essa brincadeira de se colocar no screenshot de anime para chamar a comunidade artística BR para fazer e gente faz todo sentido todas as tags que eu falei para você no início desse vídeo estão em inglês justamente por um grande motivo porque elas vêm de fora eu acho que essa experiência toda revelou para mim que nós aqui mesmo temos o potencial para criar as nossas próprias trends se inspirando unindo mesclando e alterando outras coisas que já deram certo lá na gringa também eu fico imaginando assim em breve talvez a trend ganhe mais corpo invada novamente o território estrangeiro talvez ganhando um novo nome mas mantendo essa estrutura de se incluir em um número maior de screenshots dentro de um mesmo anime porque o que tem de único nas trends é essa formatação específica no Tik Tok é uma mesma música de fundo é o mesmo tipo de elemento visual sobreposto naquele de selecionar o seu próprio artista tá muito mais na formatação a essência da trend do que no tema que pode ser muito compartilhado e sem toda essa história que aconteceu coletivamente fora da minha conta fora do Brasil fora do Twitter eu não teria o meu maior número de curtidas no Twitch até hoje eu consegui perceber e aproveitar algumas condições externas que estavam alinhadas pra que esses meus desenhos aqui pudessem deslanchar mas Guilherme você hoje com seus 40 mil seguidores no Twitter não teria conseguido o mesmo resultado se tivesse postado essas mesmas artes antes da trend existir? Talvez mas aí a missão que é muito mais difícil é a de tentar encontrar e modificar ideias com esse potencial viralizante de continuar se espalhando e gerar interesse em Guinta Veno em 2017 o Gabirote conseguiu agora em 2021 o Marquinhos também quem sabe não é você aí que tá assistindo esse vídeo que vai adaptar alguma trend conquistar números nunca antes vistos na sua conta e fazer com que alguns dos seus artistas favoritos também produzam algo com a brincadeira que você criou e isso tá me dando uma vontade muito grande de tentar criar um experimento pra ver se eu consigo emplacar uma trend eu vou pensar com carinho e ver se eu crio um plano maligno e ver se dá certo vamos ver como ficaram as artes finais ah, Cronagon o vídeo já tá pronto? você já terminou? eu tenho um recado urgente pra galera cara eu conversei com o Marquinhos e a gente já tá recriando o nome da tag pra ver se a gente consegue dominar o mundo com esta brincadeira aqui a ideia é você se incluir em um screenshot de anime imitando o estilo da obra original e usando a hashtag me in the anime eu no anime em inglês porque a gente quer ver o gringo usando a tag que veio do Brasil mais uma vez está na hora de infectar o mundo e você aí que tá assistindo o vídeo faz a sua versão usa a tag posta no Twitter posta no Instagram e vamos ver se a gente consegue fazer se dá certo muito obrigado aí Marquinhos pela parceria pela ideia maravilhosamente plantada na cabeça do brasileiro vamos ver se dá certo valeu Cronagon obrigado pode ir pode seguir o vídeo agora tem o finalzinho ok beleza valeu e essas são as nossas imagens pessoal não deixe de me seguir nas outras redes curtir se você gostou do vídeo de se inscrever para não perder novos conteúdos de conferir a descrição do vídeo para reservar descontos e conhecer os cursos do canal e é isso aí pessoal muito obrigado pela presença de vocês aqui nós nos vemos na próxima semana com mais um vídeo valeu e falou e aí e aí e aí Tchau.